Olá gente, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho dois pequeninos publicados até o momento, escrevo desenho, poucas histórias, componho, canto, canto para criança e cantoinhos. Vamos contar uma historinha, a historinha da mancinha pintadinha, que vivia na floresta, toda pequenina lá em cima da montanha, bem escondidinha. Só que a mancinha pintadinha foi descoberta e ela ficou toda chorosinha, pois morava na floresta bem escondidinha e pensou que não havia perdido em sua floresta. Mas por sorte, quem a encontrou eram os protetores dos animais. Aí, ela ficou na floresta toda felizinha, a mancinha pintadinha, foi lá ela toda felizinha, sua platinha.